Oi, 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 meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Espero muito que vocês gostem. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, é comprinhas pro lar, tá? Fui na Americanas, fui em outras lojinhas e comprei um monte de coisinhas pra casa. Vou compartilhar com vocês e espero muito que vocês gostem. Bom, as minhas comprinhas já estão todas aqui separadas, tá? Ó, eu não tirei da sacolinha ainda. Tá tudo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Estão todas aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou tirar da sacola pra vocês verem cada coisinha. Bora começar então, gente. Eu ia gravar de pé, mas eu preferi gravar sentada porque a luz tá melhor, tá? Se eu ficar mexendo muito, fica ruim a câmera. Então, eu vou mostrar pra vocês comprinhas primeiro, tá? Pro lar da cozinha. Vi lá e gostei, tá? E já trouxe esse paninho de prato, olha. Coisinha mais linda, gente. Tá escrito Bom Apetite. Ele é de cupcake, docinhos, tem esse cachorrinho. Tudo que é coisinha de cozinha, né? Olha que coisa mais linda. É um paninho muito bom, tá? É 100% algodão. Ele tem 45 centímetros vezes 65 de largura, tá? Olha que legal. É um paninho bem bom. E esse daqui é pra gente deixar de decoração na cozinha, tá? Vou deixar pra vocês os valores das coisinhas que eu comprei aqui em cima, tá bom? Esse foi o paninho de prato. Agora eu vou mostrar pra vocês a toalha de mesa que eu comprei, tá? Olha que gracinha, gente. Olha. Olha que coisa mais fofa. Comprei uma toalha de mesa, tá? Ela não é muito grande, porque a minha mesa é quatro cadeiras. Então, eu peguei um tamanho razoável de 1,30m, tá? Eu comprei, olha. Tô mostrando pra vocês verem mais os detalhes, tá? Dela. Também há uma toalha de mesa de bolinhos, doces. Tudo que é referente à cozinha, né? Olha que gracinha. Ela tem 1,30m. É que não dá pra me esticar aqui muito, mas é 1,30m, tá? Quando eu vi esse desenhinho, eu me apaixonei. Bem diferente, né? Amei. Vou deixar o valor dela daí também, porque eu comprei por metro, tá? Continuando. Eu comprei essa passadeira também. Olha que coisa mais linda. Tudo coisinha de bolo. Olha. Cupcake, bolo. Olha essa passadeira. Que coisa mais linda. Muito linda. Ela também tem 1,30m, tá? A gente compra por metro. Essa daqui eu comprei pra me colocar de frente com a pia da minha casa. Depois eu vou comprar pra me colocar na parte do fogão. Olha que fofo. Olha esses detalhes. Que coisa mais linda. Muito bonitinha, né? Eu amei essas comprinhas pra cozinha. Ele também tem 1,30m, ó. Atrás é borracha. É bom que essa passadeira, ela não é lisa. Né? Que tem aquelas passadeiras que escorregam, que é liso. Ela não. Quando você coloca no chão, ela gruda. E fora que esse tecido é facinho de limpar. Sujou, você só passa um paninho. Não precisa ficar lavando no tanquinho, na máquina, que estraga tudo. Desbota. Acaba com essa passadeira. Então, é só você pegar, ó. E passar um paninho nela, tá? Se você manter, não vai encardir. E vai ficar sempre limpinha. Bora continuar nossas comprinhas, então, pra cozinha. Essas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês agora, eu comprei na loja Americanas, tá? Tirei da sacolinha, porque senão vai ficar ruim ficar indo e voltando. Então, eu já fui lá, tirei. E vou mostrar pra vocês. Comprei esse jogo de copo, ó. Comprei esse jogo de copo com seis unidades, tá? Da marca Cristal. É um copo bem grossinho, grande. Muito bonitinho. Tava na promoção. No dia que eu comprei essas coisinhas na Americana, tava a promoção do dia. Eu acho que em todas as cidades tem esse dia de promoção. E as coisas estavam muito baratas. Esse copo aqui, se eu não me engano, eu paguei R$ 9,99 o jogo. E tinha vários modelos. Eu que escolhi esse daqui, porque eu gostei desse. Então, eu comprei esse joguinho de copo, tá? Na Americanas. Comprei também essa garrafa térmica vermelha. Olha que linda. Muito bonitinha. Agora que tá friozinho, né? Cafezinho, chá. Essa garrafa térmica aqui, gente, ela é de dois litros e meio, tá? E aqui fala que é frio e calor. Então, você pode conservar gelado ou quente, tá? É da marca Invicta. Muito bonitinha. Eu adoro vermelha. Essas coisas é bem diferente, né? Muito bonitinha. Tem a tampinha aqui, ó. Bem legal. Vou deixar o preço dela aqui em cima também. Continuando de comprinhas na Americanas. Eu comprei essa panela de pressão. Tava numa oferta absurda. Muitas pessoas tavam pegando várias. Eu, se eu não me engano, foi R$29,99, tá? É da Panelux. Ela é de quatro litros. É uma panela, ó. Bem boa, né? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Essa panelinha. É uma panelinha bem redondinha, ó. Que bonitinha, né? Olha. Ela é de quatro litros. Muito bonitinha. Ela tava R$29,99. O preço dela tava muito barato. Olha. Super gostei. Ainda tem que colocar o cabinho dela aqui, ó. Aqui na caixa não cabe, mas tá aqui, ó. O barulhinho. Terminado de montar. Ela. Super gostei. Dessa panela da Panelux. Pra finalizar minhas comprinhas, tá? Eu comprei esse Mobi Giratório, tá? Na Americanas também, ó. Esse Mobi Giratório é de 12 litros, tá? Limpeza prática. Não levanta o pó. Super absorvente. Alça flexível para facilitar o manuseio. Com base flexível. Alcança as superfícies mais difíceis. Capacidade total de 12 litros. Capacidade em uso, 6 litros, tá? Então, olha. É um Mobi Giratório. Tava muito tempo querendo esse Mobi, porque facilita muito na limpeza, né? E eu vou fazer um vídeo dele usando ele pra vocês. Esse daqui é da marca Casual Homem, ó. Tá? E eu vou abrir aqui juntinho com vocês. Olha que legal. Olha, tá tudo aqui. A gente só precisa montar, né? Eu vou ver como é que monta depois. Mas vem todas as peças aqui, ó. Os cabos. Olha. Que fofinho, né? Isso daqui vai facilitar muito pra limpeza do dia a dia. Só montar mesmo, ó. Porque as pecinhas estão todas aqui dentro da caixa. Tem no manual aqui as instruções, né? Olha. Vou tirar daqui. Ó. Que legal. Que bonitinho. Super legal, né? Vai me ajudar muito pra limpeza daqui de casa. Esse Mobi também tava numa promoção super legal. De R$99,90. Eu paguei R$49,90. Sim, gente. Acredite. Na Americanas. Foi muito legal. Essas coisas, tudo que eu comprei, tava preço especial do dia. Então, já aproveitei e trouxe o meu pra casa. Então, gente. Essas foram minhas comprinhas de hoje pro lar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.